É o bonde do Pete, é o mano Chevette, DJ Drago, é nóis que tá Esse é os cria do Elvis, bonde do Tui, tá bota pra cantar Corre, 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 bota cai, bota cai, bota, bota, bota cai E não se esconde, eu disse, é pá Equipe Link Park Corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse, é pá Esse é o bonde do homem, eu disse, é pá Eu disse, corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse, é pá Esse é o bonde do homem, eu disse, é pá Eu disse, corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse, é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar O bonde do pitch mandou avisar que na mangueira já tá pesadão Pesadão, porra E o mano chevette mandou avisar que na mangueira já tá pesadão E aí, e aí, vai! E corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar Corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá Eu disse, corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar O bonde do pitch mandou avisar, que na mangueira já tá pesadão Pesadão, porra E o mano chevette mandou avisar, que na mangueira já tá pesadão E aí, e aí, vai E corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar É o bonde do pitch, é o mano chevette, tá ligado, é nóis que tá Esse é os criados, é o irmão de dar mangueira, bota pra cantar Corre, viado, bota a cara e não se esconde, eu disse é pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá Fã, queiro de verdade, dança o som da Link Pá Esse é o bonde do homem, eu disse é pá Bota a cara e não se esconde, eu disse é pá